Crispim Divulga, o rei do YouTube. Eu vi papai, dizer pra mamãe, se pega a mana, é pra bater, porque ela, antes de casar, já tava saindo, só pra... É o casal mais futriquente, seu palco. Fudricar, é coisa boa, mas é pra quem sabe fazer, e quem não fizer direito, cedo ou mais tarde, vai sim! Fudricar, é coisa boa, mas é pra quem sabe dançar. Minha irmã já se lascou, ela apanhou, foi pra valer. Ela inventou, de mim pro que me xinga, e o marido dela desconfiou que era só pra... Fudricar, é coisa boa, mas é pra quem sabe dançar. Fudricar, ferrar, 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 ferrar... Fass classe ligada! Fudricar, ferrar, ferrar, ferrar... Cê pudriga, pudriga, pudriga Fala aqui, vim, xinga Já é de manhã, né? E vocês aqui do NOS, Fala aqui, vim, xinga